Ah, então, esses tempos tão difíceis. Eu tô meio sem dinheiro e não tem nenhum lugar com uma vaga disponível pra trabalhar. É, a vida é difícil às vezes, amiga. Pelo amor de Deus, me deixa em paz! Ei, volta aqui, você ainda tem que dar aula pras crianças. Ah, é? Você realmente acha que eu vou passar mais um minuto da minha vida naquela porcaria de escola com aquelas crianças? Ah, sim, pois, por acaso você é professora? Ah, se assim, eu me demito, tchau! Ai, droga, onde eu vou arranjar outra professora uma hora dessas? Ah, um, é, sem querer ser intrometida, mas... Por acaso vocês têm vagas aí pra professor, alguma coisa assim? Ah, sim, por quê? Você quer um emprego? Nossa, foi tão rápido assim? Sim, eu quero! Ótimo, quero ver você aqui na escola mais ou menos amanhã cedinho. Pode deixar, vou dar o melhor de mim. Ah, e só mais um aviso essencial. Ah, qual? Toma cuidado, essas crianças são um pouquinho bagunceiras. Ah, deixa disso, não tem nenhuma criança que eu não aguente. Hum, se você tá dizendo, então até amanhã. Até amanhã! Uau, você viu isso? Meu primeiro trabalho! E se eu fosse você, eu tomava cuidado. Ah, você só fala isso porque você tá com inveja. É, não, é só porque eu tô preocupada com você, porque essa escola tem a reputação de ter as crianças mais bagunceiras de toda a Ponyville. Ah, o que você disse? Desculpa, eu não tô ouvindo, eu só tô ouvindo voz do ciúme. Ai, até amanhã. Ai, ai, ai. Ai, cadê ela? Será que ela já pulou pra fora do barco? Oi, diretora, eu já tô aqui pro meu primeiro dia. Eu vou te levar até a sua sala. Ai, isso vai ser tão emocionante. E pronto, chegamos. É aqui onde você vai trabalhar. Ah, legal, mas por que que tem tantos brinquedos espalhados no chão? Ué, é para as crianças. Ah, tá bom. Perguntinha, quantos anos exatamente os meus alunos têm? Você vai descobrir agorinha. Pois o final acabou de tocar. E as crianças vão chegar aqui em 3, 2... Uhul! O meu aluno está... Bom dia, alunos. Bom dia, diretora. Então, hoje eu vou apresentar pra vocês a nova professora. Ah, ah, ah. Fale, Trixie. O que aconteceu com a antiga? Ah, digamos que ela... Bem... Ficou com dor de cabeça. É, e por causa disso eu tive que contratar outra professora. Ah, ah, ah. Cherry Spices. Por que você contratou uma professora tão feia? Ei, menina, cala sua boca. Cala você. Ai, ai, você. É tão fofa que dá vontade de desmagar. Diretora, a gente pode ter uma conversinha rapidinha? Ah, tá bom. Tá, o que você quer? Tenho que ir numa reunião daqui a pouquinho. Por que você não me disse que eu ia trabalhar numa pré-escola? Ué, eu achava que você já sabia no momento que você veio puxar a conversa comigo. Olha, eu acho que isso aqui não vai dar muito certo, então acho melhor ir embora. Ah, na, na, nina, não. Então, você tinha dito que iria emprego como professora, agora conseguiu. Agora você vai ter que aturar. Ai, mas... Mas, sem mais ou menos. Tchau. Então, crianças. Eu sou a nova professora, a Diana. E hoje nós vamos... Ah, ah, ah. O que foi? Isso der chato, podemos brincar hoje? Eu adoraria. Gente, mas não. Por que não? Eu quero brincar. Ah, escola é lugar para fazer dever, não para brincar. Mas eu não quero fazer dever. Menina, olha a educação, levanta. Você não está na sua casa para ficar fazendo birra? É, e você também não está na sua casa para nos mandar fazer coisas. Tá, mas eu sou a professora. E nós somos alunos. É, se não fosse pela gente, você nem teria emprego. Vocês estão me contrariando? Eu vou deixar todo mundo de castigo. Se você deixar a gente de castigo, eu vou bem falar para a diretora que você chamou ela de feia. E também vou falar que você falou que ela tem cheiro de cocô de burro. Menina, eu nunca disse isso. Mas eu vou falar que você disse se você não deixar a gente brincar. Ai, tá bom. Pode brincar, mas só... Socorro, socorro! Vamos quebrar tudo! Yay! Eu vou brincar com a boneca da Peppa. Não, eu aqui vou, eu gosto dela. Mas eu peguei primeiro. Eu quero ela! O problema é seu, ela é minha. Estão prontas? É, porque a gente vai jogar vocês daí de cima. Ai, eu acho que não, mãe, bem-me de segura. Joga logo! Então tá aí, um, dois, três e... Isso foi... Irado! Vamos fazer de novo, bora! Mas agora é nossa vez. Vocês empurram por mim, tudo bem. Gente, eu vou dar um gol histórico. Tudo bem, crianças. Foi bom, tudo durou, mas... Olha o que você fez, seu burro! Não acredito. Você jogou uma bola na cara da professora. Ai, desculpa, não era a minha intenção. Isso foi demais, faz mais vezes. Ah, tá bom, que bom que gostaram, meninas. Ai, tudo bem. Todo mundo arrumando essa bagunça agora. O que que é isso? É o segundo sinal. É a hora do lanche. Ui! Bom, pelo menos agora a sala, ela tá vazia, né? Sem aquelas crianças. Ei, o que você tá fazendo pra lá daí? Os professores sempre acompanham a gente pra ir no lanche. Não, eu não vou ficar vendo vocês e seus amigos comerem. Mas a diretora disse... Ah, tudo bem, eu vou ir. E aí? Professora, professora... Ai, menina, pelo amor de Deus, larga do meu pé. Professora, ai, você também. Crianças saiam daí de dentro. Uma hora depois... Crianças, por favor, parem de bagunça. Você é muito chata. Ai, menina, isso doeu. Ai, vou ir até você. A professora caiu. Hilário. Professora. 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 Ai, menina, o que foi? É... Nada. Ai, só faltam mais três horas. Ai, eu não aguento mais ser escrava. Crianças. Oi, diretora. Ah, diretora? Ai, ainda bem que você chegou. Quer dizer, nossa, você chegou tão cedo. Eu só vim aqui para avisar que os pais de vocês já estão lá esperando no portão. Uau! Ai, crianças, são tão fofinhas. Então, como foi o primeiro dia? Fui uma maravilha. Mal posso esperar pelos outros. Ótimo, quero você aqui. Amanhã você é a nossa professora oficial. Tá bom, que legal. Lembre-se, você está fazendo isso pelo dinheiro. Uau! Eu sou a Cavaleira Sassi. E eu sou a Fiel Escudeira Rose. E juntas conseguimos derrotar esse enorme Goblin malvado. Ai, Alfa. Pelo menos eles estão dormindo. Não estou gostando. Quem está a fim de fazer bagunça? Eu estou. Tchau, diretora. Tchau, querido. Ai, essas crianças são os amorzinhos, não é? Amorzinhos? Amorzinhos? Essas crianças me torturaram até eu dizer, chega. E você acha que elas são uns amorzinhos? Acha? Ah, para mim você está exagerando. Ai, eu vou te mostrar o exagero. Uau! Me dê, me torta. Tchau, eu vou ficar bem longe dessa escola. Uau! Ei, volta aqui. Tudo bem, você nem era uma professora tão boa mesmo. Ai, droga, essa já é a quinta professora que se demite só esse mês. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau, até os próximos vídeos. Tchau, até os próximos vídeos.